Urso preto americano levantando uma pedra. Facilmente, esta pedra deve pesar entre 200 e 300 quilos. E ele a levanta como se não fosse nada. Podemos observar em câmera lenta novamente este grande efeito de força ou esta amostragem de força do urso preto americano. Para mais notícias rápidas como essa ou para análises mais detalhadas e científicas, inscreva-se no canal e ative o sino. Transcrição e Legendas Pedro Negri